Vêm aí os vídeos da UENG 2023. Estamos preparando aí, muitas pessoas já perguntando a respeito de se iremos gravar vídeos ou não sobre o vestibular da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, que tem campus, o maior campus, a maior unidade é aqui na minha cidade, em Passos, Minas Gerais, e se iremos então comentar principalmente a prova de redação deste vestibular e a resposta é sim. Como que será feito então a divisão? Não serão muitos vídeos como no ano passado, aliás, neste ano, em 2022, porque o vestibular foi no começo deste ano, e o ano que vem será a prova no dia 29 de janeiro de 2023. Então, não serão tantos vídeos, inclusive os vídeos que, vou deixar uma lista aqui neste vídeo completo de todos os vídeos que eu gravei para a UENG 2022, eles também estão válidos, porque mudou muito pouca coisa ali no edital sobre a prova de redação. Então, nós iremos fazer um primeiro vídeo que deve entrar no ar nas próximas semanas, irei gravar, irei postar, sobre, baseado no edital deste ano e baseado na prova de redação de 2022. Então, iremos fazer este comentário. Depois, eu vou gravar um vídeo mais geral sobre a importância dos gêneros textuais e discursivos nas provas de redação, comentar um pouquinho sobre a escrita, né, sobre os domínios técnicos e particulares que um escritor para um vestibular como este da UENG, que não especifica o gênero, precisa ter. Depois disso, eu vou fazer um aulão num sábado de manhã, por volta de 10, 10h30 da manhã, um aulão ao vivo, uma transmissão ao vivo, uma live aqui pelo canal, em que a gente vai tirar todas as dúvidas de quem quiser, né, participar conosco. Então, eu deixarei também gravado um vídeo anterior, convidando para essa live, assim que eu tiver o dia definido e o horário, farei esse convite. E, posteriormente, se for preciso, a gente faz um vídeo fechamento de conclusão desta live. Se não for possível, serão esses três vídeos. Um vídeo baseado no edital e na prova de redação anterior, um vídeo sobre gêneros textuais e discursivos e a prova de redação da UENG, e o aulão ao vivo, uma live. Então, aguardo vocês, acompanhem, divulguem o canal, para que a gente possa fazer um excelente trabalho. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítico ou elogio, o nosso e-mail é intertextopassos, arroba gmail.com.